Vamos ver o que tá, tá feia a coisa. A estrada tá féria. Vou levar o Molotov? O Molotov tem que dar alguma coisa. Eu não sei quando o jogo terminar. Vou ver quantos eu matei, quantos eu... Sobrevivi não soubeiro ninguém, né? Mas deve mostrar quantas pessoas morreram na minha mão no apocalipse zumbi. Isso já mostra que eu não sobreviveria no apocalipse zumbi, não. Não, mas também não seria assim, né? Apesar, é... Não, isso é verdade. Aqui tem até cara que se explode. Já logo descer aqui, virar pra cá... O que é que ele quer que eu chegue até um posto de gasolina? E é mais um troféuzinho no jogo, eu bato dois mil troféus no PS4 coletados. Nível 260 já. Uma marca boa, né? Então foi um de vocês que assassinou ele aí, parceiro, então vou matar, fazer o que? Pronto, mortinho da Silva, não tem nem o que fazer, bichão Morel, Morel e capotou, sua filha, se o homem se dá for o morto, descansa, o México grande, isso é bom. Oh bosta. Bom, procura a cabeça de dois, primeiro um zumbizinho aí pra me encher o saco. Vamos bater mais um. Matei mais outro. Não, matei outro não. Opa bosta não, sai, sai, sai. Pronto, boa. Um docinho pra me comer. Uma elegetica, meu Deus. Não tem já mais nada. Uma mulher, tem o que tem pra me dar nada? Ó, peguei o vírus. Acho que tá chegando já em 100 mortes de zumbis já viu. De médico médio. Tem o que? Nada que me interesse. Vai ficar assim não. Tô gostando daquilo ali. Tem um alto-falante dentro da... Aqui já foi. 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 Tão de revolver mais três. Tão de revolver mais três. Tão de revolver mais três. Aqui, algum atalho? Como vamos cativar? A câmera com segurança está me olhando. Por favor, vem aqui, vem aqui. Você está segura aqui. Oi. Você traz notícias? Você tem muito tempo. Não. Não, não. Não grita. Não é a sua culpa, filho. Quem é você? Onde está meu filho? Pai? Pode vir aqui, por favor? Estou chegando, filho. Estou chegando. Agora, seja um bom garoto. Ajuda a sua mãe. Seja rápido. Ela precisa esses antibióticos. Não esqueça a sua chave. Você não tem nada a medo. Esse cara é louco. Qualquer remédio para o combustível. O que é o remédio pelo combustível? Espere! Onde está o combustível? Ele é sério? O combustível para antibióticos? Oh, Deus! Ele está te enviando a morrer! Abra! Agora é guerra! Agora é guerra! Irei meditar apenas um segundo para elevar meu QI e meu Ki Oi, Luka! Não comece a sua missão, não comece! Luka! Minho Gui Gui Gui! Local escuro, como sempre, nunca o jogo vai facilitar Mais uma região? Coisa? Descendo mais um mapa do que eu imaginava Pátio de Darwin, troca combustíveis pelos remédios E aí Usar escada Ah não! Que sacanagem, senhor Jogo! Sacanagem! Me levou para uma creche, Jogo! Olha que ele está ali! Eu não quero ver zumbi neném não Não quero ver zumbi neném não Sim, espero que não exista, né? Espero que não tenha Um dos premios Tão passando de fit imédio! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1... Mulheria para o disparo... Um cachorro morto... Um cachorro morto... Boa! Boa! Vem, goizinho! Sai de animais! Pode estar estragada a carne de animais, que eu não vou nem comer. Entrei dentro da creche. Estou preocupado ainda, que creche vocês sabem, né? Creche vive o que em creche? Criança. Eles não perdem a linha... ...de colocar crianças e zumbis no jogo, né? Eu vi que eles correram na televisão. O staff correndo dentro com os crianças. Eu não vi ninguém sair. Olha a musiquinha. Eu não gosto de coisa com criança, velho. Cenebroso demais. Completei os dois mil troféus. Bati os meus dois mil troféus. Olha sangue... No chão... Estou gostando da brincadeira, não. Lembre-se, é a medicina que você está aqui. Nada mais. Pegue e saia. Com certeza que o morro vai me dar um susto. Na moral, mano. Na moral. Sabia. Ainda bem que não me deu um susto na professora. Tentou me dar um susto na professora, mas não conseguiu. ... Só não ficar tocando aquelas músicas de criança, você sabe, né? Coisa chata. Hum... ... O que é isso? Não dá bala de munição né policial desgramado Ah não velho, ah não, isso não, isso não, zumbi fantasma agora não, é demais já né meu Ah jogo, aí já tá estragando uma coisa que seria bem realista, o zumbi fantasma apareceu Uau, um zumbi que já tá morto, tem um fantasma? Um tipo de fantasma, ele meio elétrico, sei lá, desaparece, sabe? Você precisa de um guarda para esse tipo de duro, se você não encontrou um já Que jogo a gente tá jogando? Hã? Não sei, não sei mais se é jogo, que que é essa desgrama não? Caraca, eu entrei o remédio, olha lá, ai eu caí, subterrâneo Venha seu herége, lute como homem, como prevenido, você nasceu um filho da ponta na sua mãe, filha da culpa Escape da creche local Caraca, o que 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 é isso mano? Que loucura é isso velho? Que loucura é isso velho? Que loucura é isso velho? Oh Venesia Se me merece Filha da puta Ai Mano É um zumbi elétrico Que loucura Caraca Mata Nossa Ele desaparece assim É uma loucura de zumbi velho Que loucura 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 Tem este Que loucura Que loucura Tem aqui Tem aqui Pobre T慈ivar O que её Então TÁ que horror morre não morre mano da pessoa minha cabeça do zumbi velho você tá louco tenebroso aqui mano eu aprendi o sigurd e eu sei lá o outro lado do cavaleiro templário eu sei lá a parede que se move sim tem que puxar então é sigurd é o sigurd e o oi 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 oi